Vem cá, qual foi a roda de bobinho mais longa que você já viu? Bom, pra quem não sabe, roda de bobinho é o tipo de aquecimento bem útil e divertida que existe no futebol. Praticamente todo o time usa no início de um treino. E respondendo a pergunta, a roda de bobinho mais longa que eu já vi é do atual elenco do PSG, que além dela ter sido a mais duradoura, foi uma das mais cruéis que eu já vi também. Histórico Also que tá na área, eu sou o Jorge, aproveita, dá aquele like, se inscreve, ativa o sino, isso ajuda imensamente o nosso canal, e bora pro vídeo. Bom, dá pra ver que tá na roda ali, o Messi, Marquinhos, Sérgio Ramos, Neymar, o Mbappé, e quem tá no bombo é o Verratti, os caras tão fazendo uma altinha, e aí que tá a crueldade, o Verratti, o cara tem meio metro de altura e os caras resolveram fazer uma altinha. Aí a bola vai pro chão e não adianta, os caras tão levando muito a sério, não acaba o bobinho. Meu Deus. Não, é um absurdo, os caras não erram, cara. O que o Verratti tá tonto agora é coisa de louco. E acabou. O Neymar precisou fazer uma gracinha ali pra acabar, senão ia durar eternamente esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.